O vídeo de hoje era apenas procurando figurinhas lendárias do álbum do Enaldinho Quando algo assustador aconteceu Beleza, rapaziada Já estou aqui agora na loja Pronto pra comprar aqui as figurinhas do Enaldinho, mano Só que eu não sei onde tá, velho Tem que procurar Pode ser que esteja por aqui Aqui também não é Que são coisas de escola, né Coisa de material escolar e tudo mais Deixa eu ver... Ah, achei, tô vendo de longe, mano Vou comprar uns pacotinhos e a gente abre pra ver o que é que vai vir Rapaziada, acabei de encontrar aqui no shopping Em quem? Aninha E aí, Aninha? Tô ansiosa que a gente abriu as figurinhas, hein Ah, já tá sabendo os pacotinhos, né Então vamos começar a abrir esses pacotinhos Que eu tô doido pra ver o que é que vai vir, entendeu A ideia principal é achar lendária, mano A minha meta é achar minha primeira lendária Porque pra quem não sabe, a única vez que eu consegui encontrar lendária O Enaldo fez um bafo comigo Uma disputa de bafo e ganhou todas Vamos lá, rapaziada, olha só Olha o tanto de pacotinho que eu tenho aqui, mano E vou te falar, Aninha, se precisar eu compro mais, tá Esse vídeo só acaba quando eu achar uma figurinha lendária Quero nem saber Ó, já comecei aqui, ó E já vi que não tem nada Tem eu aqui nessa fotinha da gente conversando Mas ainda não é uma lendária Então vamos continuar abrindo Segundo pacotinho E nada também Terceiro pacotinho Vamos ver, vamos ver Nada Terceiro pacotinho Não Quarto pacotinho E nada também, mano Nossa Eu achei que isso aqui ia ser uma lendária, tá Mas foi alarme falso Ela só tem a borda prateada Quinto pacotinho Mano do céu Sério, fala se isso aqui não lembra uma figurinha lendária, mano De verdade Eu achei que isso aqui era uma lendária Mas eu acho que não é não Mano, será que eu nunca vou achar uma lendária, Aninha? Tô começando até a ficar triste De verdade, gente Eu já abri muito Muito pacotinho E até agora não consegui nenhuma lendária, mano É possível que eu não vou conseguir uma figurinha lendária, pelo menos Tem uma técnica que usa Que é de peso Dizem que o pacotinho que tem figurinha lendária Ele é mais pesado Se eu começar a sentir assim Eu tô percebendo que todas estão Mais ou menos com o mesmo peso Não tô sentindo muita diferença Opa Tô sentindo essa um pouco mais pesada Sério? Tô Tô sentindo que essa aqui Tá mais pesada que as outras, Aninha Eu acho que tem uma lendária aqui Não é possível Eu acho que tem Será? Será? Vamos abrir Vamos abrir, vamos ver Ai meu Deus Ai meu Deus Fala que tem Fala que tem Fala que tem Ai É... Não Alarme falso Eu acho que eu senti errado A diferença de peso é muito pequena, entendeu? Na verdade eu acho que não dá nem pra sentir segurando na mão Tinha que ter uma balança de precisão Pra ir pesando uma por uma E vendo a diferença de gramas Aninha Eu já tô desistindo, véi O pacotinho já tá acabando E não tá vindo nenhuma figurinha Que... O que tá acontecendo? Oi Aninha O que foi? Eu recebi uma mensagem da Alexa Da Alexa? É, falando que tem alguém lá em casa Como assim? Parece que alguém entrou lá em casa agora Véi, mas a Natália não tá lá em casa Meu Deus Ela vai dormir fora hoje Eu vou lá Não tem que ir agora Eu vou lá Eu vou lá em casa Não, vamos cancelar Pega as figurinhas Pega tudo Vamos juntar Você vai lá comigo? Claro Temos que ir pra casa De verdade Não dá pra ficar aqui agora Não dá pra ficar aqui agora Não dá pra ficar aqui agora Mano, o problema é que eu vim sem carro hoje Então a gente tá tendo que ir agora Correndo, tá ligado? Mais uma maninha Vamos, porque se tem alguém em casa Eu tenho que chegar lá logo E aí 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 E é E entraram aqui pra fazer isso Não sei, não sei quem A Alexa viu, a Alexa viu tudo Eu vou ter que perguntar pra ela Quem que entrou aqui e fez isso tudo na minha casa Não é possível Olha isso, mano Tem figura em todos os lugares Roupa espalhada em todos os lugares Eu não tô acreditando, sério, eu tô sem acreditar Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou pegar as imagens da câmera A Alexa deve ter essas imagens da câmera Eu vou analisar elas Vamos ver se eu consigo encontrar algum vestígio de quem possa ter feito isso, mano Tem alguém aqui em casa agora? Pior que eu acho, amiga Que a essa altura a pessoa já foi embora, entendeu? A pessoa não tá aqui mais Rapaziada, eu acabei de olhar as imagens da câmera E eu percebi quem foi, mano Foi o palhaço O palhaço entrou aqui em casa e fez essa bagunça toda E sabe o que que parecia, mano? Parecia que ele tava se divertindo Parecia que ele não tava fazendo à toa, tá ligado? Ele não tava procurando nada Ele tava simplesmente querendo fazer essa bagunça toda Mano, foi igual aquelas outras vezes que ele entrou também aqui em casa, tá ligado? Teve uma vez que eu tava dormindo e ele entrou aqui também E mano, sabe o que que parece? Parece que não existe só um palhaço, tá ligado? Eu não sei, mas eu sinto que os dois palhaços tinham comportamentos diferentes, tá ligado? Não era o mesmo palhaço Eu acho que eu não tô lidando com um palhaço só Eu posso estar lidando com vários palhaços diferentes Por que será que o palhaço fez isso na minha casa? Quem são esses palhaços? Isso é o que temos que descobrir Eu vou te�emi-os Eu vou te ler